E aí jovens, como senhores e as senhoras estão meus amigos? No vídeo de hoje, que vocês provavelmente já sabem pelo título, sim, sim, estamos com ele. Finalmente, a saga, a grande saga, a maior saga de todas do AM4 chegou ao fim. Ele está entre nós. Quer saber quem é? Aqui ó, tá aqui do lado aqui ó. Nada mais, nada menos, do que o famosíssimo, o mais poderoso, CPU AM4 para jogos 5800X3D. Isso aqui, véi, isso aqui ó, só foi possível graças a Terabyte Shopping. Vou até marcar eles no título do vídeo aí, véi, porque esse sonho, amigo, só foi possível por causa da Terabyte Shopping. Então, véi, vou deixar o meu agradecimento imenso, imensurável para a Terabyte Shopping, que me proporcionou realizar o sonho de ter um 5800X3D. Vou dar um salve aqui especial para o Ivan, que troca muita ideia comigo no Zap, e geralmente é que faz os intermédios aí entre mim e a Terabyte. Então, Ivan, que ele salve. E senhores, estamos aqui hoje reunidos para a gente falar um pouquinho sobre o 5800X3D. Antes, 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 mais nada, antes que você se pergunte aí, Uai, Paulo, mas você está traindo a máfia do 5600? Calma, calma, não é bem assim, calma. Eu, eu vou colocar no card aí, eu já tinha feito um vídeo sobre o 5600, véi. Quando ele saiu, lá em, foi 2021? Não sei, eu não lembro agora. Eu lembro que eu fiz um vídeo falando assim, 5 motivos pelos quais você deveria optar pelo 5800X3D. Naquela época, eu já tinha vontade de ter um, e eu ainda não tinha o 5600, detalhe. O 5600, ele veio assim, ele apareceu na minha vida, de repente. E assim, ele foi um, 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 um degrau, digamos assim, muito importante para a minha vida com o M4. Então assim, eu só tenho, é, é, o que agradecer ao 5600, que ele vai estar aqui na minha mesa aqui. Só tenho a agradecê-lo, porque assim, cara, é um, é um, é um CPU fantástico, e ainda é. Se você for montar uma maquininha hoje, quer montar uma maquininha hoje boa, uma maquinha top, sem gastar demais, e eu vou te recomendar o 5600 sempre, toda hora. Então assim, cara, eu vou falar os motivos aqui pelos quais eu optei trocar, né. Um deles que é, eu já tinha vontade de ter, antes de ter o 5600, né, já tinha vontade de ter o 5800X3D. E também, pela questão de criar conteúdo, digamos assim. Quando eu tinha o Ryzen 7 2700, eu tinha muita folga na criação de conteúdo, não só na criação de conteúdo, mas para produzir conteúdo em live também. Eu tinha muita folga por ser um 8 barra 16. E com o 5600, ultimamente, eu venho tendo, eu venho atindo, eu venho atindo, venho tendo dificuldades de manter esse ritmo. Então assim, eu acredito que esses dois núcleos extras do 5800X3D vão me dar uma folga a mais, além do mais que, eu vou ter um boost, assim, em alguns jogos de FPS, por causa do Cache 3D, que eu já fiz um vídeo também falando do Cache 3D, tá. Tem aí, se eu achar eu coloco no card aqui. Eu já falei sobre isso, inclusive. Mas assim, vamos começar a deixar umas coisas. Enquanto isso eu vou falando aqui, eu vou deixar umas gameplays passando aí, que eu gravei, jogando com o 5800X3D e com o 5600, eu coloco lado a lado, eu falo qual que é e qual a resolução que tá. E aí, vamos tirar algumas coisas já de cara, que é o seguinte. Em resoluções acima de 1080p, a diferença de ganho do 5600 para o 5800X3D é muito baixa. É muito, muito baixa. Tipo assim, se você for usar o CPU só para jogos, você não vai ter necessidade de trocar. Tá, a verdade é essa. Em 1080p, a diferença é brutal. A diferença é abismal. Em 1080p. Quanto mais você sobe a resolução, menor aparece essa diferença. E como eu jogo em Quad HD, eu ganhei sim frames, tá? Não vou mentir aqui falando que não ganhei nada, que tá igual, mas claro que ganhei. Só que eu ganhei mais em estabilidade, tá? Dificilmente você tem uma, você tem quedas bruscas de FPS com 8.16, com 5800X3D. Então assim, o ganho, o ganho real em FPS, em resoluções maiores, você não vai ter tanto. Mas o ganho em estabilidade vai ser show. Porque eu vou ver, tá passando os vídeos aí eu acho, vocês estão vendo aí. E assim cara, outra questão que a gente tem que colocar em voga aqui, que eu acredito que seja uma das principais, é a questão de temperatura. Velho, o bicho é quente. Não adianta, não adianta que você faça. Ele é quente. Acabou. A galera tava falando pra mim que 80, 85 graus, pra ele é normal. É padrão do bicho, é padrão. Então assim cara, eu fiz muitos testes, eu troquei pasta térmica, eu mudei os fãs de lugar com cooler. Eu tô usando um Fuma 2, o mesmo que eu usava no 5600. Então assim cara, não tem muito o que fazer. Ou você compra, se você quiser temperaturas, tipo assim, eu tava jogando o BF2042 e tinha momentos que chegava a 85 graus. Só que aí eu dei umas refinadas no V-Core, no V-Core com Offset e também com o PBO Tuner 2.0. PBO Tuner 2.0, acho que. Que ele te ajuda a diminuir a tensão do seu CPU de maneira automática. Tem um programinha que você usa. Eu tô usando ele no momento e eu consegui baixar bastante. Só que no BF2042, isso não adianta. Ele ainda pega 81 graus jogando. Mas aí é um problema mais do motor gráfico do BF. Então, tipo assim, não vamos considerar tanto. Mas por exemplo, jogando o COD, eu consegui baixar ele pra 66 graus. Jogando com o tipo assim, com o uso até moderno. O uso não tava tão alto, né? O uso gerando em torno de 25, 30%. E o COD ali pegando 66 graus no CPU, eu achei show. Usando o Fuma 2, usando a pasta térmica da Thermal Grizzly, a Hidronaut. Então assim, e com o PBO Tuner, né? Claramente. Porque sem ele não tem como rodar. E assim, é um problema, tá? Do 5800X3D, essa questão de temperatura. Se você quiser temperaturas ainda menores, você vai ser obrigado a optar por um water cooler. Ou algum noctoboladão, que vai sair muito caro pra você de qualquer jeito. Então, pra quem quiser, quem tá pensando em adquirir, tenha isso em mente, ok? E, vamos lá pra outra questão, que é o seguinte. Só que aí é um ponto extremamente positivo. Que é a questão da compatibilidade com as placas-mãe. Velho, a minha placa-mãe, eu comprei, se eu não me engano, foi em 2019. Que é uma B450 Gaming Plus da MSI. E, eu usava o Ryzen 7 2700 nela. Depois eu fiz o update da BIOS, comecei a usar o 5600. E depois troquei por 5800X3D, sem precisar upar a BIOS. E, a placa tancou, ela tanca o 5800X3D apenas. Sem throttling, sem nada. Leva ele na frequência máxima. Então, assim, cara. Você aí, que, sei lá, comprou uma B450 parruda há uns tempos atrás. Você vai poder fazer o update pro 5800X3D sem se preocupar com nada. Com nada, velho. Como isso é fantástico. Tipo assim, como é fantástico você pegar uma placa-mãe que você usou em 2019. E colocou um CPU extremamente atual. Sem precisar gastar nada mais por isso. Você vai gastar só o preço que você vai comprar o CPU. Cara, e tipo assim, isso é muito foda, velho. Sinceramente, isso é muito foda. Tipo assim, tantas gerações que você pode ter na mesma plataforma. E gerações com saltos de performance consideráveis. Cara, eu não sei se a gente vai ver mais disso aí futuramente não, tá? Eu não sei se a AMD vai continuar com esses planos igual que ela tá com a M5 agora. De dar uma longevidade tão grande assim pro socket. Eu não sei, velho. Eu espero que sim. Mas assim. Um exemplo. Você tá aí no Ryzen 2700, 2600, 3600. Velho. Dependendo da sua placa-mãe. Conforme for o suporte dela. Você simplesmente pode tacar um 5800X3D e acabou, velho. E vai ter um salto de performance absurdo. E aí, ainda mais se você já tiver uma placa-mãe, uma placa de vídeo boa. Ó, 2060, 2060 Super, 2070, por aí. Cara, você vai ter um boost de FPS absurdo, velho. Só trocando CPU sem trocar mais nada. Então, cara. Isso é um ponto extremamente, tipo assim, extremamente positivo. Outro ponto. Que ele vai começar a ficar mais positivo, digamos assim. Ele vai positivar mais com o tempo. O KD dele vai subir mais com o tempo. É a questão do preço. Hoje, 5800X3D ia ter um preço elevado, tá? Você consegue achar na casa dos 2, 2,100. Mais ou menos. Só que, nós já temos o AM5 no mercado. Tá? E o AM5 também já tem suas versões com Cache 3D. Então, assim. A tendência do 5800X3D baixar na plataforma M4 ao longo do tempo agora é muito grande. Porque não vão ter mais CPUs para o M4. Já fechou, tá? Não tem mais, a linha Ryan 5.000 foi a última. E, assim. A tendência é que baixe cada vez mais. E agora você imagina. Imagine. Um CPU do calibre do 5800X3D. E você achando ele aí na faixa do, sei lá, 1.200, 1.300 reais, por exemplo. Porque é o... Tipo assim. É o curso natural que vai acontecer. Ele baixar o preço e chegar até capaz de chegar nesses patamares. Então, assim, cara. Você não quer pegar agora? Cara, espera aí mais uns 6, 7 meses. Ou 8 meses até o final do ano, talvez. Provavelmente você vai ver por preços extremamente mais baixos. Sem contar que tem muitas promoções, né? Trabalho, inclusive, já fez promoções absurdas dele por 1.499, velho. E, inclusive, a minha saga conta a partir disso. Que eu não consegui pegar nenhum dessas promoções. Então, assim. Também vão ter esses pontos das promoções. Então, você aí que tem o M4. Que tá com um CPU um pouco mais antigo já. Você tem... Tipo, você tem a oportunidade. Você tem a chance de fazer um upgrade simplesmente monstruoso. Tá ligado? Gastando só o valor do CPU. Então, cara. É uma vantagem muito grande. Assim. De grande performance. Pra quem tem a M4. Então, vocês estão vendo aí que tá passando as gameplays dos joguinhos aí. Eu gravei em 1080p alguns jogos. E em 1440p com 5600 e com 5800X3D. Cara, não tem muito o que falar sobre. Tá? Pra ser sincero. Alguns jogos eu não tive. Quase não tive ganho praticamente. Tá? Eu tive ganho mais na questão do uso do CPU. Que ficou muito mais baixo. Eu tenho muito mais folga pra, por exemplo. Deixar alguns outros programas em segundo plano aberto. Mas, em 1080p. O ganho é muito considerável. Mas, como eu tô jogando hoje, atualmente. No Quad HD Ultra Wide. Eu tive sim um ganho de frames. Tá? Em alguns jogos. Tive um ganho de frames. Em alguns jogos chegaram a bater 10, 15 frames a mais. E isso é foda. Por quê? A resolução Quad HD Ultra Wide é muito pesada. Muito pesada. Principalmente ela tendo 60 Ti. Por exemplo. Não dá pra jogar com tudo no Ultra algum jogo. No Quad HD Ultra Wide. É muito, cara. É muito pesado. Então, assim. Eu sempre tenho que tá fazendo ali uns ajustes. Pra tentar pegar o máximo de FPS possível. Mas funciona. Funciona. A placa consegue levar. E, sem contar que. O 5800X3D extrai tudo. Ele extrai tudo dela. Tudo, tudo, tudo. Vai ali no 99%. E a placa entrega tudo que ela tem pra entregar. Então, mais uma vantagem é essa. É um CPU forte que. Por exemplo. A linha Ryzen 3000. Ele deve levar todo. Todo mundo. E eu acredito que até alguns. Ryzen. A linha RTX 3000. Ele leva tudo. Acredito também que a partir da GTX 40. Também você consiga ter um excelente proveito. Usando o 5800X3D. Senão é muito grande falar, né, cara. Mas, assim. Os joguinhos. Eu senti um ganho de estabilidade muito grande. Tá. Eu já estava acostumado a usar um 8 barra de 16 antigamente. E eu sentia falta. Desses núcleos esses. Pra me dar um folha mais. Pra eu fazer as outras tarefas no segundo plano. Que eu gosto de estar fazendo sempre. Então, assim, cara. Muita vantagem. Tá. Outra coisa. A questão da temperatura de novo. Voltando nisso. É. Com o PBL Turner 2.0. Você consegue fazer uns ajustes bem finos nele. Pra deixar ele extremamente agradável. Mas, assim. Eu sei que tem muita gente que não tem um tato pra isso, sabe. Não tem saco também pra ficar mexendo pra isso. Pra ficar, sei lá, duas, três horas mexendo em tensão de CPU. Então, assim. Se você é um cara que... É uma pessoa que só quer botar o CPU lá. Ligar e jogar. Você não precisa se preocupar. Porque, pelo que me falaram. A temperatura de até 85 graus pra ele é perfeitamente normal. Então, assim. Eu que sou meio noiado com a temperatura. Eu não gosto de ver 80... Pra cima de 80 graus pro meu. Eu já fico meio maluco. Então, esse é um caso pra mim. Então, você com relação a isso. Não precisa se preocupar tanto. Beleza? Então, senhoras e senhores. No mais. Eu acho que eu não tenho muito o que falar do garotão aqui. Ó a caixinha dele que bonita. Ele vem sem cuda, né? Inclusive. Não tem tanta coisa que falar do 5800X3D. Tem muita... Tem muita conteúdo na internet. Dele, né? Principalmente. Muito, 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 muito conteúdo. Mas, os principais pontos, eu acho que eu já destaquei pra vocês aqui. Que é a questão da compatibilidade, né? Cara, a compatibilidade dele é absurda. Com diversas placas-mãe aí da série M4. A questão da temperatura, que é um ponto muito crucial, assim. Pra ficar de olho mesmo. E que você consegue ajustar com alguns programinhas, como o PBO Thunder, por exemplo. Ou com alguns ajustes de offset na sua placa-mãe. E, com relação ao preço. Que eu acredito que, tipo assim, tá numa onda descendente, assim. Vai ter uma onda descendente, assim, nos próximos meses. E que vai dar uma margem pra muita gente pegar. E também a galera ficar de olho nas promoções, né? E, no mais, é isso, senhoras e senhores. Eu, outra coisa. Eu tentei upar, subir minhas memórias. A frequência das minhas memórias com ele. Mas eu não consegui, porque eu não refinei muitos times, né? Eu tentei colocar em 3,600 ou o PC tava reiniciando. Mas, assim, me falaram que você consegue colocar as memórias com frequência até 3,600 com ele. Sem problema nenhum. Mas eu vou dar uma olhada nisso depois, quando eu tiver um tempo pra poder parar, pra refinar uns times direitinho. Aí eu vou fazer, eu vou dar uma olhada nisso. Mas, no mais, senhores, com a memória 3,200, ele rende muito também. Não adianta, velho. O Cache 3D é uma parada muito fora da curva. Tá? E agora que, tipo assim, tá consolidado, né? Os Ryzen 7000 tem diversas versões aí com o Cache 3D. É bem provável que essa tecnologia passe a ser padrão, né? Nos próximos lançamentos. Então, senhores, é isso. Fiquem de olho aí no 5800X3D. A saga terminou. Eu estou com eles na minha maquininha agora, jogando muito. De novo, agradecer a Terabyte Shopping que deu essa moral. Ultimamente, tipo assim, eles sempre me deram uma moral muito grande. Eu espero que a nossa parceria continue por um bom tempo. Os caras são muito fodas. Eu vou deixar na descrição aí um link pra vocês acessarem lá da Terabyte. E do 5800X3D, pra quem tiver interesse de pegar. E é isso, senhores. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao CPU, tipo configuração, alguma coisa do tipo, você pode me chamar lá no Twitter. Eu vou deixar aí o meu arroba embaixo aí. Vocês podem me chamar lá, que a gente troca ideia. E também, se vocês tiverem alguma dica pra eu poder extrair mais deles, se for possível, né? No caso, aí vocês me dão uma moral lá também. Beleza, senhores. Então, ficamos assim. Eu volto em breve. Talvez com algumas novidades aí, futuramente. E é isso, senhores. Valeu pela companhia. Avalie aí, se inscreve aí, eu faço tudo aí. Qualquer coisa, vocês me chamam lá no Twitter. Beleza? Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.